Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Chordinho Entro descalço num vulcão em erupção Faço uma salveira, meu negocio Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua, te quero rodar pra mim Do seu olhar, do seu carisma Me pegaram bem de jeito Estar morando do lado esquerdo do peito Ficar aqui, não queria mais amar Não quero nem saber Que neguinho já de olho em você Se tá fechada a ponta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Nelson Leal, tá tomando um ane, cara, com sua patroa Vai, vai, vai E por você eu bebo o mar Nelson, Nelson, que tá tomando um ane Com sua patroa, macho? Tá com os meninos em casa Obrigado que não tá em jejum, não E por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de choquinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e rambo o seu coração Oh, 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 oh Jusse Gravações, empurrando tudo Tem mais uma das antigas, mais uma das antigas Essa foi 2012